Boa tarde, e hoje o Jornal do Meio Dia começa falando da sensação de impotência de trabalhadores que necessitam do apoio do poder público para continuarem sobrevivendo. Eu me refiro aos carroceiros que utilizam o ecoponto do CPA aqui em Cuiabá. A categoria reclama que a Prefeitura da capital não estaria mais dando suporte a eles, principalmente no que diz respeito à retirada dos resíduos e materiais recicláveis descartados no local. Seu Isaías é carroceiro há mais de 20 anos. É do ecoponto do bairro CPA que ele tira o sustento da família. Com o grande volume de entulho acumulado no local, o ecoponto pode ser fechado e ele já se preocupa. Ele sempre teve esse problema, sempre teve essa opinião que os outros acham que carroceiro não tem família, tem família. Então nós precisamos disso aqui. Não é porque está aqui que vai acumular, vai acumular, é pior para eles, porque aí fica essa montoeira aqui, né? Que tipo de lixo que o senhor transporta para cá? É materiais recicláveis, né? Prástico, entulho. O espaço é exclusivo para o descarte de resíduos recolhidos pelos carroceiros. Mas, segundo a associação que representa os trabalhadores, carros e caminhões também estão depositando lixo no local. É muito carro, para ter controle, não tem guarda aqui para ter controle, para ajudar, entendeu? Eles falaram que ia mandar também um guarda aqui, não mandou. Falou para nós que ia mandar uma máquina para titurar os galhos, até hoje não mandou. E falou que toda quinta-feira vinha fazer a limpeza aqui e até hoje não está vindo. Não está cumprindo com a palavra do secretário Wanderlúcio e o secretário Anderson. O ecoponto é de responsabilidade da prefeitura. Aqui, os carroceiros podem descartar pequenas quantidades de entulho, resíduos recicláveis e também objetos grandes. A Limpurbe deveria vir a esse espaço uma vez por semana para retirar tudo o que é descartado aqui. Mas, desde julho, quando o local pegou fogo, isso não vem acontecendo. O incêndio, de grande proporção, atingiu o espaço há alguns meses. A causa do fogo ainda não foi descoberta, mas tudo indica que algum item irregular foi descartado e pode ter ocasionado as chamas. Por isso, a associação quer proibir a entrada de moradores do bairro que descartam lixo irregular no espaço. São 43 carroceiros. Aí nós decidimos que amanhã a gente não vai abrir mais o portão para a comunidade, porque a comunidade não está respeitando. Sábado veio um carro aqui me atropelar e chamei a polícia, entendeu? Porque eu não deixei entrar. Então, a gente vai partir da manhã fechar o portão para os carros não entrarem mais. O material levado pelos carroceiros deve ser recolhido pela prefeitura e entregue no aterro sanitário. Como isso não está sendo feito, os carroceiros temem que o espaço seja fechado, já que devido a grande quantidade de entulho acumulado, em pouco tempo o local não terá mais condições de receber resíduos. Nós precisamos disso aqui, porque aqui são pessoas que não têm condição de trabalhar em qualquer lugar. Quem que vai pegar um cara de 47 anos com problema na coluna, problema nos ossos? Não pega. Não pega, serviço nenhum pega. Então, isso aqui é uma renda nossa e quanto mais ficar aqui é melhor para nós ainda. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Cuiabá, que informou que a empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, a Limpub, tem feito de forma regular o recolhimento dos materiais descartados no ecoponto do CPA3. Conforme a nota, para otimizar a prestação do serviço, a limpeza só é feita quando há um volume considerável de resíduos no local. Por fim, a Limpub informa que já enviou uma equipe para fazer a retirada dos galhos jogados no local.